15 touchdowns nas últimas 18 passes de bola na redzone para o time do New England Patriots Entrando na redzone, Stephen Jackson é touchdown Touchdown New England Patriots Ele chegou, não faz nem dois meses a equipe de New England Tava desempregado em dezembro, recebeu a chamada e entrega o touchdown para os Patriots no Colorado Apenas a terceira corrida do jogo do New England, mas um ótimo trabalho do tight end, do Chandler alinhado no lado direito